A ficção imita a realidade, aparições de OVNI no céu. Há especulações que dizem que toda essa tecnologia, o LED, o pendrive, a fibra ótica, não passa de tecnologia reversa, daquela aeronave que caiu em Roosevelt, no Novo México. Com isso eu quero falar pra você, que tem crescido a cada vez mais, avistamentos de OVNIs com imagens surreais, seu menino. Mais uma vez, os americanos, o Pentágono, é a força, a inteligência americana, mais uma vez confirmou um vídeo real de um OVNI no formato pirâmide. Antes de começar esse episódio, esta notícia está em todos os sites. Em todos os sites, no mundo inteiro, só fala sobre esta aparição, os americanos entrarem em controvérsia do que eles sempre teimaram em dizer que não existe. De acordo com o Pentágono, a imagem é real. Se fosse os brasileiros, era zoação, mas se é o Pentágono, todo mundo acredita, né? É verdade. O Pentágono confirmou a autenticidade de um vídeo. O documentarista Jeremy Corby postou no Twitter. Um pequeno vídeo de apenas 18 segundos traz algum tipo de equipamento de visão noturna, captando alguns objetos. Não era só um, não. Era alguns objetos. E no formato triangular, pairando sobre o colvés de um navio da marinha americana. O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez uma revelação bombástica. Confirmou que o vídeo foi feito por oficiais do navio USS Russel. E que os objetos pareciam pirâmides sobrevoando aquele local. O que é mais surpreendente nesta matéria, que saiu no mundo inteiro, que é o que estranhou os militares em ver aquela tecnologia em formato pirâmide sobrevoando. Depois de analisar o material, eles acabaram vendo que é realmente um UFO. E que é real. Na postagem no Twitter, feito pelo Jeremy Corby, compartilhou o vídeo afirmando que a marinha dos Estados Unidos havia fotografado e filmado este OVNI no formato pirâmide. O documentarista afirma que o vídeo foi feito em julho de 2019. Inicialmente, os objetos foram descritos como drone. 200 metros acima ali da base. E havia um zumbido. E as pessoas achavam que poderia ser um drone. Um navio de guerra que estava ali encostado na costa sul da Califórnia. Assim foi um efeito ótico chamado de bunker, gostou do meu inglês? Que desfoca e distorce a imagem, mas faz as luzes da aeronave parecer um triângulo, em formato de pirâmide. Quer dizer, teve gente que achava que então poderia ser uma ilusão de ótica da câmera que eles utilizavam. Que na realidade é um padrão. Você quando filma esse tipo de coisa, ele fica no formato triângulo. O que não é verdade. A imagem fala por si só. Aqui no Brasil, propriamente... Pode mais nem tossir hoje. Aqui no Brasil, propriamente, se fosse um brasileiro que tivesse filmado isso, era zoação. Com certeza. O que é mais interessante é que se fosse um brasileiro, seria zoado no resto do planeta, né? Os céticos, aquelas pessoas que não acreditam na aparição de OVNOS ou de seres de outros planetas, eles sempre procuram uma explicação para qualquer coisa. Quando você assistir esse vídeo, você vai dizer, seu menino é um drone. Porque na realidade você não quer acreditar nisso. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu acredito, I want to believe, uma frase do Arquivo X, o quadro que fica lá no escritório do agente Mulder, né? Quem assiste a série Arquivo X. Então, eu particularmente, eu já digo, I want to believe. E seria a ignorância do ser humano achar que está sozinho neste universo. São galáxias e galáxias inexploradas. E eu particularmente não tenho a plena certeza ainda de que o homem possa ter ido à Lua, que o homem possa ter ido à Marte. Você vai falar, ah, talvez hoje. Talvez, talvez, mas naquela época, seu menino, até o presidente dos Estados Unidos naquela época entrou em contato com os astronautas, entendeu? Ligou para ele. Hoje eu saio daqui 100 metros, já não funciona mais telefone, já não funciona mais nada. Não pega SMS, não pega nada. Hoje, com toda a tecnologia, o cara, em vez de ir na Lua, não, ele quer ir lá em Marte para gastar mais dinheiro. Eu não sei, seu menino, eu tenho um pensamento assim. Ou está para acontecer um negócio bem pesado mesmo, porque os caras estão gastando bilhões para ir lá para Marte e devia se preocupar com esse planeta, que está morrendo centenas de milhares de pessoas, deveria se preocupar com esse planeta. Será que os caras estão tendo uma visão que vai acontecer algo no futuro? Ou será que eles sabem e não querem contar para a gente? A bandidagem está falsificando é tudo. Em parte, é onde tem a filmagem que os pixels, a imagem distorce, mas também o mais brilhante é que projeta um brilho nesse objeto. Esses triângulos são extremamente do mesmo tamanho, que são vários, não é só uma imagem. Mas a imagem deles é uma foto de baixa resolução. Nós tivemos um episódio interessante que veio a levantar também essa questão sobre obra. Nós temos visto vários artistas brasileiros que não foram levados muito a sério. Fazem muitas coisas, quem vai levar a sério até é eu mesmo falando isso, afinal de contas, nós somos um canal humorístico. Mas recentemente, um dos grandes humoristas deste planeta, e é daqui deste Brasil, um dos maiores fenômenos da internet, o Whindersson Nunes, tem revelado que ele viu um OVNI. Galera, eu estava pensando em um OVNI agora, eu juro por Deus, como eu estava pensando em um OVNI agora. E aí, do nada, aparece essa luz aqui, ó. Está vendo como no avião está indo para outra direção, estava parado, ó. Meu Deus do céu, foi muito doido, foi muito doido. Estava ali, ó. Eu juro por Deus, eu juro por Deus que essa luz estava bem ali no meio, aí ela veio para trás dessa árvore, passou, né? Aí depois, tipo, sumiu e para mim que era um avião, né? Olha lá de novo, olha lá de novo, olha lá. Olha lá de novo, é a mesma luz. Olha lá, está parado, ó. Parado, parado, ó. Está parado, ó. Piscou, piscou. Meu Deus do céu. Essa luz estava ali, ó. Aí foi-se embora, eu pensei que era um avião. Aí depois, a mesma luz voltou, veio aqui, ficou parada. Não aqui perto de mim, lá longe, né? Ficou parado, parado. Aí depois, saiu andando para ali fora, que eu comecei a filmar. E agora eu fico igual àqueles caras, por que a imagem nunca é boa quando aparece um OVNI? O interessante desta imagem que o Whindersson Nunes detalhou, muitos atores já tinham relatado avistamentos de OVNI. O interessante desta imagem, da história de Whindersson Nunes, é que o Whindersson colocou aquilo que as pessoas sempre querem, porque ninguém tem uma imagem nítida. As pessoas querem ver uma imagem assim, onde mostra o chassi, onde mostra ali o carburador. E agora eu fico igual àqueles caras, por que a imagem nunca é boa quando aparece um OVNI? Mas não existe esta imagem. O Whindersson estava ali com um iPhone, até ele mesmo relata, um iPhone não sei o quê, né? Resolução não sei o quê, e o olho da cara. Nós também temos uma belíssima câmera, com resolução fantástica, mas mesmo assim, esses objetos, já ouvi algumas pessoas dizer, e até mesmo vi nos documentários do The History Channel, que possivelmente essas aeronaves, elas utilizam energia nuclear. Então, é quase impossível, quase impossível você filmar um objeto, mesmo com uma câmera potente, ela estando muito longe. No caso desta agora, que nós vamos exibir, que você já deve ter visto na internet, mas não viu, no nosso formato aqui no canal, esta imagem foi filmada a 200 metros. E mesmo assim, a câmera foca e desfoca, e não te dar uma imagem nítida do objeto. Os OVNIs ainda, além de terem esse formato de pirâmide, eles ficavam piscando. Pelo fato de piscarem, igual a aeronaves comum, a aeronaves terrestres, isso significa que esta imagem não é real? Essa imagem que você está vendo, que o editor... Editor, pode colocar a imagem aí, deixar aí na tela, enquanto eu vou fazer a narrativa. Vamos lá. Essa imagem que você está vendo desta pirâmide voadora, será que é tecnologia alienígena? Vou deixar algumas perguntas para você poder deixar aí nos comentários, para a gente continuar debatendo sobre esse assunto. Isso tudo que está passando o planeta neste momento, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo, será que as pessoas não veem que é um filme de ficção? Será que nós não estamos em Matrix, como alguns dizem? E o que é realidade e o que é ficção, para as pessoas entenderem que algo está acontecendo? A cada vez mais, a cada ano, e agora com mais frequências, as aparições de ovnis estão aí. Cara, eu estou empucado até agora com esse negócio parado na praia, ele estava encostado na água e agora ele está em cima parado. O vento abre surdo e o negócio não se mexe. Paradinho, no mesmo lugar. Já tem meia hora de suta aí em cima. Nem sobe, nem desce, está parado no mesmo lugar. Algumas pessoas que relatam que foram abduzidas, animais que teriam sido assim abduzidos, as histórias mais fantásticas foram lá atrás. Essa imagem da pirâmide foi em 2019, nós estamos em 2021. Por que esses caras demoram tanto para mostrar essas imagens? O que será que os americanos que têm a NASA, que têm as informações que podem divulgar, por que eles prendem tanto essas imagens? Por que será? Será que a humanidade não está preparada para ter um contato imediato? Ou ainda vou mais além, será que a humanidade já não teve o seu contato imediato de terceiro grau? Será que nós não fizemos contato com esses caras? Já não tocamos assim no WhatsApp, no Twitter? Será que eles já não estão entre nós? São perguntas que a humanidade fica sem resposta. Por quê? Porque muitos aconteceram lá atrás, e só agora que querem divulgar. Eu acho uma perda de tempo total. Acredito, deve ser compartilhado com a humanidade. Eu acho que a humanidade hoje está mais flexível para esse tipo de informação. O problema maior das informações, quando se fala em OVNI, é que o governo de tanto abafar, e aquelas pessoas que tiveram um contato ou uma prova real, acabam sendo descredibilizadas, ironizadas e ridicularizadas. E as informações, as pessoas têm tanto medo de ser ridicularizadas, que quem sabe você que está aí do outro lado, você tem uma imagem surpreendente, surreal, e nunca soltou por medo, por ter já um status familiar, por ter um nome, por ter neto, sua família. Acredito que a humanidade está na hora de dividir, de compartilhar, porque já não é mais segredo. O que eu falei lá atrás, repito novamente. O brasileiro falar que ele filmou o objeto não identificado, se torna zoa. Porque na realidade, seu menino brasileiro, ele é muito fuleiro, né? Se ele vê alguma coisa, ele rafa uma fuleagem, né? Mas estamos falando da alta cúpula da informação. Estamos falando do Pentágono, que é a maior força de inteligência deste planeta, seguido por KGB, FBI, CIA e tudo mais. É até complicado falar isso aqui na rede social, neste canal, porque são palavras que são rastreadas virtuais. Mas, seu menino, é só para não deixar em branco, passar esta informação do OVNI de formato pirâmide. São as famosas pirâmides voadoras. O OVNI com o formato triângulo, que muitos já acham que possa ser aquela tecnologia utilizada. Existe uma aeronave, eu não recordo agora o nome, mas vou colocar a imagem, que eu já vi esta aeronave aqui mesmo, em Porto Velho. Meu amigo Ed, Ed Cruz, a gente tinha marcado uma gravação, estava chovendo, eu fiquei próximo a um comércio, a esperar a chuva passar, e a chuva, do nada, ela cessou. Estava uma chuva forte, ela cessou. E no que ela para, eu olho para o céu, um objeto de formato triângulo no céu. Este objeto já tem aparecido muito no mundo inteiro. E, recentemente, explodiu aí na internet, pessoas que têm visto este objeto em várias e várias regiões. Etnias e pessoas de outros lugares do mundo que não têm contato, é muito complicado saber se é verdade ou ficção. Por isso, eu estou aqui para lhe perguntar, seu menino, a sua opinião, o que você acha? Participe comigo, vamos conversar, porque a gente está de olho. Inclusive, quero deixar para você, a gente tem pausado um pouquinho, porque a gente está um pouquinho ocupado. Para levar o material de ovni, você tem que ter dias e dias de campanha. Então, a gente já está aí pesquisando e tem umas coisas surreais para revelar para você. Imagens nunca vistas, nunca vistas na internet. Fotografias e vídeos que você vai gerar essa dúvida, se é verdade ou ficção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha e o seu comentário para a gente bater um papo legal. Porque eu continuo aqui, você daí, e a gente somando, fazendo esta corrente do bem para saber se é verdade ou ficção. Até a próxima, seu menino. Sobre aparições de discos voadores, levam muitos pesquisadores a pensar que eles não são um fenômeno da natureza, e sim obra de algum tipo de inteligência. A Terra e os seus habitantes estariam sendo observados por alguma espécie de seres inteligentes. Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteve presente na vida humana. O mistério parece crescer à medida que aumentam nossos conhecimentos, cuja explicação estão ao nosso alcance, mas também os que são classificados como paranormais, fatos que a ciência tradicional não consegue explicar. Seja como for, os fatos são importantes. Seu mistério não é apenas um registro do passado. Os indícios de sua realidade não se apoiam apenas na memória dos que os viram. Eles são o mistério do presente. O mistério está diante de nós. Aqui e agora.